O Ministério da Economia divulgou pela primeira vez um relatório com os salários e benefícios concedidos a funcionários de estatais do governo federal. É uma tentativa de conseguir apoio para as privatizações. Foram analisadas as gratificações de quase 50 categorias. Cinco estatais pagam adicional de férias superior ao terço previsto na legislação trabalhista. A Petrobras garante 100%, a Eletrobras 75%. Já as companhias Docas do Espírito Santo, Docas do Rio de Janeiro e a Infraero depositam 50% de adicional. O auxílio alimentação, em alguns casos, ultrapassa R$ 1.000,00 por mês. Na Eletrobras, 13 benefícios são de R$ 1.200,00. O BNDES paga R$ 1.521,00 ao mês, mais R$ 654,00 de vale-sexta, 13 vezes no ano. Também há plano de saúde estendido aos pais dos funcionários, como é o caso da Eletrobras e de outras empresas do grupo, além do BNDES. O Banco Público ainda oferece auxílio-educação para dependentes até os 17 anos, no valor de até R$ 1.261,00. O Ministério da Economia explicou que, apesar dos benefícios serem legais, estão em discordância com as práticas do mercado privado. Todos são legais. Alguns seguem a exigência legal, mas, vamos dizer, oferecem ao empregado um benefício superior ao mínimo exigido por lei. O presidente da Associação de Funcionários do BNDES defende os benefícios e diz que o trabalho da empresa é devolvido em altos valores aos cofres públicos. Segundo o relatório, os salários mais altos são da Petrobras, chegam a R$ 106 mil. Já o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal questiona os números e diz que as maiores remunerações são dos gestores. Tem empresas estatais que o gestor da empresa estatal é mais de R$ 130 mil. É isso que precisa ser corrigido. Eles têm que começar a pensar, a atingir o andar de cima. Os dados levantados pelo Ministério da Economia devem ser discutidos no Congresso Nacional. O governo espera avançar este ano em pautas que dependem de aprovação dos parlamentares. A ideia é acelerar as privatizações e garantir a reforma administrativa. Para o coordenador da frente parlamentar, Missa da Reforma Administrativa, há clima no Congresso para esses temas. Como a gente viu nesse relatório preparado pelo governo, a gente tem muitas estatais com benefícios que não fazem nenhum sentido na realidade que nós vemos hoje no Brasil.